A V4 está comemorando 10 anos de história e com o compromisso de honrar e impulsionar empreendedores de todo o Brasil, para comemorar essa data, vamos prestar uma grande homenagem aos super-heróis da vida real, os empreendedores brasileiros. E nesse episódio, vamos homenagear o criador de uma das redes de lojas mais famosas do Brasil, Antônio Renner. A Renner é uma empresa que faz parte da vida de milhões de brasileiros e se consolidou como uma das principais varejistas do país. Tudo começou com o sonho de Antônio Jacobi Renner, um descendente de alemães que começou a trabalhar ainda menino. Segundo relatos, desde a infância, ele já trabalhava na pequena fábrica de banha de porco da família. Nascido em 1884, na cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, AJ, como era conhecido, viveu uma vida nômade nos primeiros anos de vida, seguindo a vida itinerante de seus pais. Além de ajudar no pequeno negócio da família, ele também trabalhou como aprendiz e depois como artífice em uma joalheria, experiência que fez com que, em 1903, ele abrisse sua própria ourivesaria. Depois, ao se casar, Antônio passou a trabalhar com o sogro como cacheiro viajante no negócio da família. E, ao rodar por diferentes cidades, ele percebeu que uma grande demanda dos gaúchos era por roupas, principalmente por causa do frio na região. E, diante dessa necessidade, em 1911, ele decidiu iniciar uma pequena tecelagem, em que investiu todas as suas economias e contou com o apoio de alguns sócios, dentre eles o próprio sogro. Só que, apesar da boa ideia, o primeiro ano do negócio foi muito ruim, e os investidores se desanimaram com a empreitada. Para eles, o negócio era um prejuízo constante e não valeria a pena continuar. Mas, nesse momento de descrença geral, AJ decidiu assumir 100% da empresa, que se passou a chamar AJ Renner e Companhia. A pequena indústria têxtil era sediada no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Seu primeiro produto foram capas de lã, que eram objeto de desejo dos moradores locais devido às baixas temperaturas da cidade. Os produtos eram distribuídos para pequenos comerciantes e mascates, e, aos poucos, seu trabalho foi sendo reconhecido na região, e seu nome virou sinônimo de qualidade. E, graças à persistência de Renner, o negócio cresceu, e ele também decidiu continuar investindo e reinvestindo seus ganhos no negócio. Além da fábrica, o empreendedor também adquiriu uma plantação de linho, que fornecia matéria-prima para a produção dos têxteis. Aliado ao trabalho e à estratégia administrativa, AJ encontrou o momento perfeito para o crescimento da empresa durante o período em que foi travada a Primeira Guerra Mundial. Durante o período, as importações de tecido estrangeiro foram interrompidas, gerando um fortalecimento da indústria nacional, que supriu as demandas do mercado e conquistou espaço no país desde então. E a mentalidade de reinvestimento voltado para o crescimento do negócio fez com que, no final da década de 20, a tecelagem fosse a maior indústria de fiação e tecelagem do Rio Grande do Sul. E além de produtos de lã, a tecelagem conseguiu um grande diferencial quando criou uma linha de ternos. Na época, a vestimenta era um monopólio dos alfaiates e o custo era bastante alto para o consumidor comum. Percebendo a demanda, AJ decidiu criar um sistema para produzir os ternos em escala industrial e assim criou uma linha de ternos acessíveis ao consumidor comum. Uma inovação enorme no mercado local. Em 1922, o negócio como um todo cresceu e ganhou também uma loja em Porto Alegre, inaugurando efetivamente as lojas Renner, então um ponto de venda de artigos têxteis destinados ao consumidor final. A união dos empreendimentos resultou na criação do grupo AJ Renner, um grupo que era conhecido por suas peças de vestuário de alta qualidade e pelo slogan Renner, a boa roupa, ponto a ponto. E além de empreendedor, AJ Renner também foi investidor. Em 1930, ele juntamente com sua irmã Olga decidiram aportar capital na sociedade formada por seus primos, que eram os responsáveis pelas tintas Reco, que mais tarde seriam conhecidas nacionalmente como tintas Renner, empresa que existe até hoje. Na ocasião, ele e a irmã detinham 30% do negócio. Ao lado dos familiares, ele também investiu em outros negócios locais, como fábricas de tecidos, porcelanas, feltros, calçados, máquinas de costura e também em um banco, o Banco Renner. Ao longo de sua vida, ele também promoveu investimentos em projetos sociais e filantrópicos e chegou a ser deputado estadual por dois anos, mas renunciou por se desiludir com a política. Com uma grande sinergia entre suas empreitadas, o empresário foi um dos primeiros do Brasil a conseguir a completa verticalização do processo têxtil. Através dela, ele produzia matéria-prima, fabricava os itens e os vendia em suas lojas, dominando todo o processo. Só que mesmo assim, ele foi mais além e em 1940, a Jota decidiu abrir o espaço para que as lojas Renner comercializassem também produtos de outros fabricantes, o que permitiu um mix maior de produtos para a venda e que fez da Renner uma loja de departamentos, com artigos de cama, mesa e banho, eletrodomésticos, móveis e artigos para presente. O novo posicionamento fez com que a empresa crescesse ainda mais e ganhasse novos pontos de vendas. Porém, em 1962, Antônio Renner decidiu tornar os negócios independentes, fazendo com que as lojas tivessem uma denominação própria, se tornando Lojas Renner S.A. O movimento era parte de um plano para que as lojas deixassem de ser um negócio familiar e se tornassem um negócio nacional, uma estratégia que nas décadas seguintes se mostrou extremamente acertada. Mas pouco tempo depois, em 27 de dezembro de 1966, Antônio Renner faleceu aos 84 anos de idade, deixando seis filhos e 14 netos. Na época, os familiares ficaram responsáveis pelo comando dos negócios Renner. Contudo, o movimento de Antônio Renner, ao transformar as lojas Renner em sociedade anônima, abriu espaço para que o negócio ganhasse investidores de diferentes localidades. E neste objetivo, a varejista abriu seu capital na Bolsa de Valores em 1967. O movimento, que até hoje é considerado ousado e grandioso, foi um marco importante na época e permitiu que a empresa aumentasse o seu caixa e ganhasse novas lojas no estado do Rio Grande do Sul. E nas décadas seguintes, além de dominar o Rio Grande, as lojas Renner ganharam o Brasil. Hoje, a Renner possui 425 lojas e está presente em todos os estados brasileiros. Um grande negócio que mostra a força do empreendedorismo brasileiro. E principalmente, o legado de AJ Renner. O que faz com que Antônio Renner seja mais um grande empreendedor homenageado no aniversário da V4 Company. E para você, qual outro empreendedor brasileiro deve ser homenageado? Compartilhe conosco nos comentários. Música Música Legenda Adriana Zanotto